No vídeo de hoje eu vou falar sobre a importância dos diferentes tipos de óleos para motocicletas porque se você não estiver usando o óleo correto para o seu motor ele vai fazer barulho, empenar válvula e pode até fundir Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, sejam bem-vindos ao canal O Parece em Duas Motas um canal para você que é amante do motociclismo, não importa a cilindade da sua moto não importa o ano de fabricação da sua moto, não importa a sua idade se você é amante do motociclismo, você está no canal certo aqui você encontra dicas de pilotagem, mecânica, segurança, viagem, review de produtos para você e para sua moto, além de ficar sabendo de tudo do mundo do motociclismo então já se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações e deixe seu comentário, já que como eu sempre falo, o comentário de vocês fomenta vídeos bacana como esse aqui hoje eu quero falar de um assunto muito importante que todo motociclista sabe ou pelo menos deveria saber hoje eu quero falar sobre dois componentes muito importantes para sua motocicleta e também para o seu bolso hoje eu quero falar sobre óleos lubrificantes ou fluidos lubrificantes mas o que muitos motociclistas não sabem ou pelo menos deveriam saber além da troca de óleo é a importância da utilização de óleo ou fluidos lubrificantes correto para o tipo de motocicleta que ele está utilizando é importante saber isso já que cada motor foi projetado para rodar com um tipo específico de óleo lubrificante e quando você negligencia isso, você além de estar prejudicando o seu bolso você está encurtando a vida útil do motor da sua moto então para embasar um pouco mais esse assunto, eu vou apresentar agora para vocês três tipos de óleos lubrificantes específicos que existem no mercado eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo uma tabela completa de lubrificação onde você vai encontrar separado por marca ou tipo específico de óleo para sua motocicleta onde você vai encontrar óleos lubrificantes da Yamaha, Honda, KTM, Suzuki, Ducati, Aprila, Harley Davidson, BMW, Kazinsky, Dafra entre várias outras motocicletas do mercado, você também vai encontrar nessa tabela de lubrificação o óleo específico utilizado nos garfos dessas motocicletas e também a tabela completa de graxa utilizada para lubrificar as correntes dessas motocicletas é só você vir aqui na descrição do vídeo e baixar a tabela de lubrificação completa o primeiro tipo de óleo existente no mercado é o óleo mineral não que os outros óleos lubrificantes não sejam feitos com componentes derivados do petróleo a diferença é que o óleo mineral é exclusivamente feito com derivados do petróleo em função disso, são utilizados em motores mais antigos isso porque ele melhora o resfriamento e consequentemente a proteção do motor embora para isso acontecer você precise ter uma rotação muito alta para que ele resfrie o motor outra característica do óleo mineral é que ele não é feito com tanto desenvolvimento quanto óleo sintético e semissintético isso aí causa com que o óleo tenha um pouco mais de impureza na sua composição outra característica muito marcante do óleo mineral é que ele se decompõe muito mais rápido do que o óleo sintético e semissintético isso faz com que você precise trocar o óleo mais vezes então como a principal característica que você vai encontrar no óleo mineral são o preço baixo, são utilizados regularmente com frequência em motores mais antigos além disso ele dura um pouco menos agora vamos falar um pouquinho do óleo semissintético óleo semissintético é a mistura de óleo mineral com óleos sintéticos e aditivos a eficiência desse óleo está diretamente ligada à qualidade de fabricação com a qualidade do produto que você utiliza para fazer esse tipo de óleo por isso que é importante você utilizar produtos de qualidade na sua motocicleta eu acabei de falar agora para você sobre óleo semissintético que é a mistura do óleo mineral com aditivos mas eu não falei o que que são os aditivos os aditivos nada mais são do que soluções e substâncias químicas adicionadas à fórmula do óleo que está sendo produzido no caso aí o óleo semissintético ou óleo sintético e o objetivo principal dessa composição é buscar sempre a eficiência do óleo por isso você vai encontrar como principal característica do óleo semissintético uma durabilidade maior do que o óleo mineral e um preço intermediário e esse preço vai variar entre o óleo mineral e o óleo sintético ele vai ficar ali naquele meio eu expliquei a diferença do óleo mineral, do óleo semissintético e agora vamos falar do óleo sintético eu expliquei que no óleo mineral ele é derivado exclusivamente do petróleo com alguns ou quase nenhum aditivo eu expliquei também que o óleo semissintético é a mistura do óleo mineral com óleo semissintético e alguns aditivos já no óleo sintético ele é exclusivamente feito de óleos sintéticos com aditivos ele não leva óleo semissintético e nem óleo mineral na sua composição são apenas óleos sintéticos mais aditivos sem dúvida o óleo sintético é a melhor opção para a motocicleta mas antes de sair por aí procurando óleo sintético para sua motocicleta é preciso antes entender as especificações de viscosidade de cada óleo e é fácil encontrar essas informações na própria embalagem do óleo que você utiliza aqui eu tenho dois exemplos de óleo mineral que eu utilizo na minha motocicleta e eu vou mostrar para você geralmente as especificações de viscosidade ela vem identificada entre as letras que vem antes e depois da letra W aqui são dois óleos do tipo mineral com óleo de viscosidade 20 e 50 observa aqui ó no primeiro exemplo é um óleo do tipo mineral com a viscosidade 20W50 o W indica a viscosidade do óleo o 20 significa a viscosidade do óleo em temperatura ambiente em temperatura fria o 50 identifica a viscosidade do óleo em alta temperatura a mesma situação para esse óleo aqui um óleo de viscosidade 20W50 W significa a viscosidade 20 significa a viscosidade do óleo em temperatura ambiente e 50 identifica a viscosidade do óleo em alta temperatura e aqui em cima vai estar escrito óleo mineral para motor uma coisa que vocês precisam saber é que quanto maior for o número mais grosso o óleo vai ser e maior será a viscosidade desse óleo então se você tem um óleo 15W30 ele é um óleo mais fino e menos viscoso do que um óleo 20W50 outra coisa muito importante é saber a capacidade que esse tipo de óleo ou óleo que você utiliza tem de manter a capacidade de viscosidade e isso você também conta na embalagem do óleo que você utiliza geralmente essa informação é encontrada na parte de trás do rótulo na embalagem do óleo que você utiliza e na maioria das vezes ela vem acompanhada da letra S a letra S ela vem como identificador e a letra que vem depois é o que realmente importa então por exemplo você tem a letra S antes e a letra A depois e no outro óleo você tem a letra S antes e a letra B depois significa que a letra B ela é melhor do que a letra A isso no caso dando exemplo aqui do óleo vamos dar um exemplo aqui para você mostrando também no rótulo da embalagem vou dar um exemplo aqui para vocês aqui na embalagem vem escrito A, P, I, S e depois da letra S vem a letra L agora vou pegar e vou mostrar para vocês o outro óleo também como é que vem identificando A, P, I aqui nessa direção aqui S e depois L sempre vai vir a letra S antes e a letra que vem depois vai significar a capacidade que o óleo tem de manter a sua viscosidade isso é importante você também saber porque aí quando você pegar um tipo de óleo determinado óleo não importa a marca não importa qual o tipo de viscosidade você vai saber que a letra que vem antes significa a temperatura do óleo frio o W a viscosidade o número que vem depois é o óleo trabalhando em alta temperatura e você vai olhar geralmente atrás da embalagem e você vai ver a capacidade que esse óleo tem de manter a viscosidade apenas pela letra S L então você pode fazer a comparação entre óleos e saber qual que é o melhor só apenas visualizando a embalagem baseado nisso tudo você pode me perguntar agora Edu, qual é o melhor óleo que eu utilizo para a minha motocicleta? isso é muito simples de responder basta você olhar o manual do proprietário que vai estar lá especificando qual é o óleo indicado para a sua motocicleta agora caso você não tenha o manual do proprietário não tenha mais acesso a esse manual eu vou deixar aqui na descrição do vídeo uma tabela de lubrificação completa para diversos tipos de marcas de motocicleta para diversos modelos de motos além disso você vai também encontrar nessa tabela de lubrificação os diferentes tipos de óleos que você pode utilizar no garfo da sua motocicleta obviamente que é óleo hidráulico você também vai encontrar diversos tipos de graxas indicados para a lubrificação da corrente da sua motocicleta então corre lá, baixa lá, é gratuito e para finalizar, 4 dicas fundamentais para a troca de óleo da sua motocicleta dica número 1 troque sempre o óleo na hora certa para isso basta seguir o manual do proprietário não tem problema o manual fala de mil em mil então troque de mil em mil dica número 2 importante fique de olho no nível do óleo da sua motocicleta muitos motociclistas negligenciam isso isso é muito simples basta você tirar o medidor de óleo da sua motocicleta passar um paninho verificar, lubrificar de novo e ver o nível existe um nível entre o mínimo e o máximo basta você analisar aquilo ali dica número 3 busque sempre por vazamento de óleo na sua motocicleta o dia que você estiver em casa fazendo aquela revisão básica ou chegou de alguma viagem ou então você deixou de um dia para o outro passa aquele checklist e dá uma olhada direitinho isso é um alerta para você ficar de olho já ter aquela noção de cuidar da motocicleta e para finalizar a dica número 4 procure sempre por resíduo de óleo velho por exemplo, resquícios de metais, água, óleo tudo pode ser um indicador que há problemas de vazamento de óleo na sua motocicleta então fique de olho isso é importante pessoal, se você gostou do vídeo já se inscreve no canal deixe seu like ative o sininho para receber as notificações e deixe seu comentário como eu sempre falo no comentário vocês fomentam vídeos bacanas como esse aqui não esquece eu vou deixar para ler aqui na descrição do vídeo tabela completa de lubrificação para sua motocicleta um abraço a todos até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus e aí Legenda por Sônia Ruberti